Já joguei bola descalço, já corri pelo telhado Já fiquei de recuperação Mas tudo é fase e passou Fui atrás do objetivo Melhora pra família, só paz pros meus irmãos Eu tô voando baixo De Z4 BMW Eu vou de branos falso Me esquivando do mal olhado Iraque passou a mil Quem viu mentiu Fugindo dos flash mal intencionado Eu tô bigode, sai da frente, chegou minha vez O pai vai fazer estrago Pode vir-se com presença de cada vez O pai vai fazer estrago Eu tô bigode, sai da frente, chegou minha vez O pai vai fazer estrago Eu tô voando baixo De Z4 BMW Eu vou de branos falso Me esquivando do mal olhado Eu tô voando baixo De Z4 BMW BMW Eu vou de branos falso Me esquivando do mal olhado Já joguei bola descalço Já corri pelo telhado Já fiquei de recuperação Mas tudo é fase Mas tudo é fase e passou Fui atrás do objetivo Melhora pra família Só paz pros meus irmãos Eu tô voando baixo Eu tô voando baixo De Z4 BMW Eu vou de branos falso Me esquivando do mal olhado Me esquivando do mal olhado Iraque passou a mil Quem viu mentiu Fugindo dos flash mal intencionado Eu tô bigode, sai da frente, chegou minha vez O pai vai fazer estrago Pode vir-se com presença de cada vez O pai vai fazer estrago Eu tô bigode, sai da frente, chegou minha vez O pai vai fazer estrago Eu tô voando baixo De Z4 BMW Eu vou de branos falso Me esquivando do mal olhado Eu tô voando baixo De Z4 BMW Eu vou de branos falso Me esquivando do mal olhado Sabe quem é? Esse é o DJ Da El Da El